Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Hogwarts Legas para o canal. E aí pessoal, nosso último vídeo, né? A gente veio aqui com o Sebastião, né pessoal? Na área reservada da biblioteca, a gente desceu, né? Foi alguns pegos ali pelo Pirraça e o Sebastião levou ali toda a culpa, né? Diz que estava sozinho e lá a gente conseguiu, né pessoal? Lá atrás do livro ali que o professor Figue, né? Ia com a gente buscar, a gente conseguiu pegar lá, a gente enfrentou algumas estátuas lá, né? Proteção a gente teve que enfrentar, a gente fez ali uma missão secundária, né? Do mapa de tesouro e agora a gente tem que voltar lá na sala do professor Figue. Quem está acompanhando a série, né pessoal? Quem ainda está acompanhando, acompanha aí desde o começo a série para assim você está entendendo, né? Está acompanhando. E assim conseguir aí saber o que a gente está fazendo ou não. Vamos lá, vamos lá falar com o professor Figue agora. Rapidinho a gente já chega, né? Bom que lá nesse local a gente conseguiu algumas roupas, né? Boa. Tem até uma melhor do que eu tenho aqui agora. Que eu até nem consigo usar. Em seguida a gente vai conseguir, que ela é nível 12. Tem que ter nível 12, né? Para conseguir usar ela. Então vamos nessa. Já pedindo, deixe seu like, deixe comentário, se inscreva no canal se não for inscrito. Então vai estar dando aquele apoio aí, né? Para o crescimento do nosso canal. Beleza, sala aqui do professor Figue. Cheguei. Iniciar a missão. Tomos e tormentos. Leve o livro para o professor. Tomos e tormentos. Figue vai se interessar pelo livro que eu achei embaixo da sessão reservada. É melhor levar para ele, né? O nome da missão ali é Tomos e tormentos. Ele está com alguém ali agora. Depois de um tempão que eu estou aqui. Consegui explorar a sessão reservada enquanto estava com o professor Black. Estávamos procurando um livro. Faz um tempão que eu estava dentro da sala que o louco foi falar que ele tinha visitas. O quê? Isso é... Espera. Você entrou na sessão reservada? Mas como? Pensando bem, acho que prefiro não saber dos detalhes. Tudo bem. Na verdade, o livro estava embaixo da sessão reservada, como mostrado no mapa. Quero saber de tudo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que a gente vai fazer agora, né? Puxa vida. Parece que faltam algumas páginas. Alguém pôs as mãos no livro antes de nós. Ainda assim, eu preciso de tempo para estudar o que sobrou. Talvez ainda se salve alguma coisa útil, mas pode demorar um bocado. Por que será que estava debaixo de Hogwarts? Acho que eu sei, senhor. Vi mais duas memórias onde encontrei o livro. Outra penseira. Codrico nos ajude. O homem que vimos antes, Percival Reckham, era professor aqui. Na primeira memória, ele e três outros professores usavam magia ancestral para restaurar um vilarejo após uma seca. Miriam tinha razão. E a segunda memória? Na segunda, eles estavam conversando com uma aluna que começou no quinto ano, como eu. Ela também via rastros de magia. Por que essas memórias? Talvez esse livro tenha resposta. Agora precisarei levá-lo para Londres comigo. O diretor insistiu para que eu falasse diretamente com o ministro sobre a morte de Jorge. O que vai dizer a eles? O que vai dizer a eles sobre a morte do senhor Osric? Não sei o quanto posso falar. O Jorge tentou convencer o ministério sobre o Renrock, mas não adiantou. Acho que o melhor é seguir as pistas que temos por enquanto e manter isso em segredo. Até sabermos mais. É claro, né? Eu entendo. Vou ver o que consigo descobrir sobre as páginas perdidas na sua ausência. Bom, mas não se esqueça dos estudos. Você tem melhorado com a farinha. Mas também preste atenção nas aulas de Herbologia e de Poções. Magia não é só lançar feitiços. Tenho muito o que fazer na sua ausência. Você se saiu muitíssimo bem. Estou ansioso para ver tudo o que você fez quando eu voltar. E cuide de suas amizades. Você vai se surpreender com o quanto pode aprender com elas. Beleza, né? Concluo as missões principais. Completamos mais uma. Nível 12 agora. Normalmente acho que a gente vai para missões. Estou precisando de Poções, né pessoal? Eu gastei lá nas nossas batalhas ali, as que eu tinha. Estou zerado. Apareceu uma mensagem aí para a gente estar lendo. Para provar sua coragem em duelo, vamos ver se consegue conquistar o campeonato. Encontre-me no lugar de sempre para a rodada final de varinhas cruzadas. E o boneco ainda está disponível. Beleza, o Luca mandando mensagem. Encontre-me embaixo, Roxfield, assim que puder. Queria falar com você sobre o Hulk, o Woody e o Harlow. E acho que é melhor fazer isso fora do castelo. Nath acabou de mandar um correio coruja pedindo para você encontrar ali embaixo de Roxfield, um vilarejo. Mapa do mundo. Região aqui, onde é que é? Roxfield. Região sul. Esse é o mapa do mundo. A maior parte dele está coberta por névoa, imitando que dá para ver, né? Continuar. Vilarejos são pequenas comunidades pelo mundo afora. Vilarejos oferecem novas oportunidades para vendedores. Chamas de flor, missões secundárias e colecionáveis. Beleza, saia do guia de campo. Bajogvito está localizado no campo. É o valerjo mais próximo a Hogwarts, em homenagem à escola que todos frequentaram. Os habitantes decidiram chamá-la de Hogsfield. Entretanto, mais ou menos na mesma época, os moradores de Alto Hogsfield também optaram por esse nome, querendo se assemelhar a Hogsmeade. Um acordo infeliz foi selado e cada vilarejo passou a se diferenciar pelo acréscimo de um adjetivo ao seu nome. Baús da coleção, né? Estátuas de semi-inviso. Beleza. Voltar. Conforme você explora, a névoa desaparece e revela mais do mapa. Vem como novas oportunidades com vilarejos, masmorras, acampamentos e... Acampamentos de bandidos. Me pediram para te ensinar outro feitiço defensivo. Por favor, conclua as tarefas que passei para você. Depois venha me ver na minha sala. Beleza. Acampamentos de bandidos e muitos outros locais. Aparecendo várias missões aqui agora. Abrir registro aqui de missões. A garota de Hogsmeade. E aí me pediu para encontrá-la. Essa ali é da Nath. Aula de Herbologia. Achei uma boa de eu ir, né? Tarefa da professora Eckert. Bravura venenosa. Acho que eu vou na aula de Herbologia, tá pessoal? Preciso comparecer à aula de Herbologia. Administrada pela professora Garlick. Nas estufas. Vá à aula de Herbologia. Beleza. Vamos fazer isso? Rastrear aqui a missão. Deixa eu ver se é longe demais aqui onde eu estou. É do lado de fora do castelo? Tá. Eu não vou ir. Vamos ver se tem algum negócio de viajar para cá, né? Um pouquinho mais perto ali para a gente não ter que andar tanto ali agora. Aquele lá do vilarejo a gente vai para um próximo episódio. Vamos fazer esquina de Herbologia. Fazer alguma secundária ali agora também. É, parece ser aqui para o lado de fora do castelo. Ali para baixo, né? Esse local aqui eu não vi ainda. Apareceu alguma coisa aqui? Não, deixa eu só ver uma coisa aqui, né pessoal? Deixa eu entrar aqui rapidinho. Equipamentos. E eu acho que era aqui, né? Que eu tinha algo melhor ali que eu podia usar. Agora eu estou nível 2 e eu consigo. 58 de defesa. Eu tenho que me livrar um pouco das coisas que eu não vou utilizar. Não sei se a gente consegue estar falando ou não. Opa, pergaminho aqui. Aqui, ó. É a árvore da estufa situada no centro da estufa de Hogwarts. Esta árvore gigante possui um sistema de raízes tão profundo e intrincado, né? Quanto as masmorras da escola. Beleza. Aqui, outro negócio de flúor aqui. Show. Ali, ali, a aula ali em cima, né? Só que eu quero dar uma chegada aqui pra ver primeiro. Revelio. Vamos dar uns revelio aqui, VC. Vai que apareça alguma coisa. Não tem aqui nada. Aqui tem como entrar por aqui também, não. Só por lá mesmo. Vamos voltar ali, né? Do outro lado aqui tinha alguma coisa pra entrar? Tem. Trancada. Ali tem. Revelio. É que a gente não tem, né? Ainda magia aí pra tá abrindo esses cadeados. Vamos pra aula aqui, então. Trancada ali, nível 1. E aqui iniciar missão. Quem se lembra, né, pessoal? Primeira aula lá do Harry no filme. Bom dia, professora Garlick. Que maravilhoso vê-la de novo, Lenora querida. Ah, tome. Vai precisar disso na aula de hoje. Um presentinho pra sua titia. Ah, olá! Turma, recebam a mais nova rosa em nosso jardim. Ansiosos para cultivar juntos. Como é bom ver todos reunidos mais uma vez. Esse ano será cheio de encantamento e emoções, mas a coisa mais importante que cultivamos em herbologia é o conhecimento. Um herbologista prudente teme tentáculos venenosos tanto quanto bulbos saltadores. Pois bem, hoje nós vamos conhecer um tubérculo encantador, conhecido como raiz de mandrágora. Aqui, ó. Vamos tentar deixar nossas amigas fibrosas mais confortáveis. Primeiro, vamos proteger nossos ouvidos. Agora, atenção. Segurem a mandrágora pelas gavinhas e puxem com firmeza. Mesma coisa, né? Eita, quebrou até os vidros. Coloquem suas mandrágoras no vaso novo e ajeitem a terra. Beleza, plantamos de volta. A terra deve envolver a raiz como um cobertor quente e sujo que acalma a nossa mandrágora. Reparo! Lamento muito por isso. Receio que a sua estivesse um pouco madura. Certo, então. Pode ir. Esplêndido, pessoal! Ó, foi essa aula. Agora, nossa próxima tarefa é plantar dítanos nas mesas de plantio. Podem começar. Preciso ter uma breve conversa com a novidade da turma. Hum, será que hipogripos gostam de sanguinários? Esse aqui eu consigo falar? Se não aproveitou a estação passada para plantar sementes, faça isso agora. Beleza. Falando aí para eu plantar sementes. Mandando um revelio para ver se eu vejo alguma coisa. Não consigo coletar aqui. Folhas de dítamo. Aqui também eu consigo pegar. Vamos pegar, né? Folhas de malvadoço. Eu já vou ali falar com ela, sem pressa. Ali é outra porta trancada que eu não tenho. Acesso. Aqui é outro para falar. Eu achei que a professora Garlick teria mais cuidado com as mandrágoras dela. Mais alguém para eu falar que eu não tenha percebido? Aqui, né? Não entendo esse professor Figg. Nunca o vejo na sala de aula. Isso é muito estranho. Hum, falando do professor Figg, ela... Aqui alguém quer falar? Violeta. Sabia que é possível usar uma mandrágora para se defender? Imagine só. Beleza. Vamos ali falar com a professora. Sim, professora. Primeiro, bom trabalho com a sua mandrágora. Pode ser bem difícil de pegar o jeito delas. Quase perdi a audição. Eu me diverti. Na verdade, eu me diverti. O seu entusiasmo é contagiante. Quanta gentileza. Parece que você já aprecia a herbologia como uma mandrágora aprecia a terra fresca. Como eu havia dito, agora plantaremos dítano. Vamos achar algumas sementes. Eu já tenho algumas, professora. Peguei em Hogsmeade. Você visitou o nabo mágico? Maravilha! Quem se prepara certamente floresce. Separei para você a sua própria mesa de plantio aqui na sala de aula. Não foi fácil conseguir uma de última hora. Plante as sementes nela agora e volte depois para a colheita. Mesmo com terra, luz do sol e um pouco de magia, elas demoram para crescer. Beleza, né? Vejamos como eu monto o meu arranjo de flores. Delírio de pelúdo... Plante e sementes. E estamos na mesa de plantio, né? Vamos ver onde é que é a nossa mesa. Aqui. Mesa de plantio desbloqueada. Para a poção Wigginweld. Como devem ter aprendido com o professor Sharp. Interagir, né? Dita monstein. Malva doce. A gente tem outras aqui. Tem até de uma andrágora. Vendido, né? A gente não tem, né? A gente só tem essa aqui. Tempo de crescimento. Dez minutos. Não demora tanto, né? As folhas desta erva medicinal são usadas na poção Wigginweld. As sementes de dita podem ser compradas no nabo mágico e podem ser cultivadas em vasos de qualquer tamanho, né? Rende 5. Você pode colocar fertilizante nessa planta para aumentar o rendimento dela. É possível criar fertilizantes conjurando uma composteira de esterco. Beleza, né? Vou voltar aqui agora. Muito bem. Depois de colhido, seu dita não poderá ser usado na poção Wigginweld. Mas vou deixar essa parte para o professor Sharp. Ah, que tal diversificarmos um pouco? Vou apresentar a você um novo tipo de flora. O repolho glutão chinês. Nem todas as plantas devem ser usadas dentro de um caldeirão. Os repolhos ficam irritados quando não há o que mastigar. Ainda bem que tenho algo para mantê-los ocupados. Deixe que eles deem uma boa mordida. Sim, professora. Eles estão na outra estufa que fica no fim da passarela, saindo desta sala. Seu colega, o Sr. Pruitt, gentilmente se ofereceu para acompanhar você. Quando terminar, volte e fale comigo. Ah, e cuidado com os dedos. Eles mordem. Cuidado com os dedos. Eles mordem, né? Quem é que disse que vai me ajudar? Está ali em cima, ali, ó. Beleza, ele é da Grifinória, né? Nós somos um lufano. Eu trabalho em defesa contra as artes das trevas. Desculpe? Seu duelo contra o Sebastian. Ah, ele é muito bom. Acho que é muito bom. Mas você acabou com ele. Foi brilhante. Ah, bom. Agradeço. Quase ensinei uma lição ao Sebastian. Ou teria feito isso se a Hackett não tivesse me impedido. Ela não impediu que aquele crânio de dragão esmagasse você? É típico da Sonsirina derrubar um crânio de dragão em alguém durante uma luta. Nós, Grifinóris, lutamos com honra. E, ah, Lufanos também. Pelo menos você lutou. Estou tentando escutar ali o que ele está falando, né? Ramo de... Não sei o que é sanguinário. Temos que descer aqui. Aqui estamos. No lar dos repolhos glutões chineses. Vamos. Pegue alguns repolhos. Mas cuidado com os dedos. Quase perdi o dedão uma vez. Então, ele não vai te pegar, né? Não se preocupe. A primeira Blaine colocou de volta no lugar. Você não vai querer isso. Pode acreditar. Tá vendo aquele boneco? Arremesse os repolhos nele. Eles cuidarão do resto. Como é que eu faço pra... Arremessar? Aqui, ó. Eles lá atacam. Eles baixam tudo o que conseguem colocar na boca. Minha mãe plantou alguns no jardim no ano passado pra afastar gnomos. Não precisou desgnomizar, mas eles acabaram com os narcisos grasnadores dela. Criaturas cruéis não são. Adoro essas plantas. Não são como bubotuberas ou bubos saltadores estúpidos. Essas plantas são muito úteis em batalha. Não que você precise de ajuda, mas... Imagine se não fosse um boneco. Não acho que eles podem ser úteis. Claro, mas é só um boneco. Não está imaginando isso. Vamos ver que eles podem ser úteis, né? Os caos podem ser úteis fora da estufa. Uma ajudinha é sempre boa. Mesmo que seja de um repolho. Está um caos lá fora. Trasgos em hogs, midi e tudo mais. Por que não arremessar um vegetal raivoso quando a coisa ficar feia? Se tiver interesse, a ruta e cicuta tem mais. Além de outras plantas que seus pais jamais cultivariam no jardim. Você entendeu. Enfim, acho melhor a gente voltar pra aula. Beleza, né? Não se apresse. Vejo você na aula. Vou vir aqui pra eu pegar mais DCs. Será que dá pra pegar? Vamos fazer a limpa ali. Tem mais alguma coisa por aqui? Revele-on. Ali é um pergaminho ali, ó. A gente não tá enxergando. De longe a gente consegue acabar vendo, né? Ó. Ameixas dirigíveis. Essa fruta laranja que parece um rabanete flutua de cabeça pra baixo enquanto cresce. Alguns acreditam que ela aumenta a capacidade de aceitar o extraordinário. Beleza. Mas agora a gente tem que voltar lá, né? Encontre a professora. Ah, consigo sair por aqui agora. Vou fazer toda aquela volta lá em cima. E é com esse valioso aviso sobre por que devemos sempre usar as luvas de couro de dragão que encerro esta aula. Mil perdões, senhor Clopton. Eu cuidei dos repolhos glutões chineses, professora. Plantas formidáveis, não? Espero que não tenham dado muito trabalho. Uh, não vejo marcas de mordida ou dedos faltando. O que é ótimo. Você parece ter um dedo verde. Uh, estou ansiosa para ver a sua habilidade com a terra florescer. Sinceramente, não me importo muito com plantas. Eu também. As plantas têm muito a oferecer. Plantas mágicas têm muito a oferecer. Quero aprender mais. Fico feliz. Herbologia é uma matéria generosa. Cuide do seu jardim e ele cuidará de você. Ah, bom, eu acho que isso é tudo. Volte para conversar quando quiser. Adoro ver como os meus novos alunos estão. Beleza, né? Conclua missões principais. Aula de Herbologia. Beleza, aqui. Acho que agora não tem nada, né? Falta três minutos aqui para ficar pronto, né, pessoal? A gente poder pegar o dítamo aqui. Eu quero estar pegando. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Rapidinho. Aqui, coleções, né? A gente conseguiu mais alguma coisa. Hogwarts. Conseguimos esse aqui, né? As ameixas. E a árvore da estufa. Aqui nos desafios. Missões. Esse aqui a gente concluiu. Capa lendária. E agora, esse aqui. Traje protegido lendário. Conclua tarefas. Beleza. Aqui ainda é quatro de seis. Estamos quase completando. É, mas ali era só isso aí por enquanto. Tem no inventário aqui coisas também. As folhas de dítamo, né? Que eu peguei. Folhas de malva doce. Emeróbios. Usados em posição de foco. E aqui o ramo de sanguinária. Usados em posição de invisibilidade. As sementes de sanguinária podem ser compradas no nabo mágico. Podem ser cultivadas em vasos de qualquer tamanho. Beleza, ali é o que a gente tinha para olhar. Acho que apareceu mais coisas aqui. Ou já tinha eu que não vi. Não, acho que apareceu agora, né? Aqui, ó. A capa ali. Lendária. Missões. Aula de poções agora. Para a gente ir, certo? Tarefa da professora Ecte. Bravura venenosa. Varinhas cruzadas. Terceira rodada. Combinação de feitiços. Ler tudo com o Luca, né? Acho que é esse aqui, hein? Rastrear missão. Deixa eu só dar uma olhada no mapa aqui agora. Não é longe, mas daria para a gente ir mais rápido. Mas não é tão longe daqui, né? É pertinho. Ó, páginas ali, ó. Nexo da biblioteca. Página de guia de campo. 10D20. Mais 20 ali. Baús de coleção de 8. Estátuas de sem viso. Essas estátuas aí que eu não sei o que é ali ainda. Ali eu já botei ali, abri e tal. Remover rastreio. Não. Rastreio está... Está ali já, né? Falta 3 minutos ainda. A gente vem depois nisso aqui, né, pessoal? Não vou ficar esperando. Vamos lá para a gente fazer essa... Esta missão, né? Aqui tinha algum... Vai que tenha, né? Eu não vi. Além que dá para ver, mais ou menos, de longe, assim, ó. Sai da frente, pessoal. Deixa eu chegar ali logo. Sempre tentando fazer uma missãozinha. Aqui tem aquelas portas. Demorou, carregou ali para abrir a porta. Mas a gente não tinha pegado o pergaminho aqui. Tem um pergaminho aqui, ó. Reveio. Reveio. Beleza, mais um, né? Estamos chegando já aqui, já. Está ali, né? Aqui eu tenho que falar. Vamos lá falar com ele. Ora, agradeço. Ora, agradeço. Eu tive muita sorte, né? Modéstia. Pode até parecer, mas acho que não é bem assim. Normalmente é uma questão de circunstância. Presumo que você faz jus à sua reputação. Nesse caso, é exatamente a pessoa que eu preciso. Estávamos aprendendo a repelir bichos papões na aula da professora Hackett, sabe? Bom, infelizmente o meu se transformou num... num... Por que esse medo? Eles são adoráveis. Por que você teria medo de um pufoso? Eles parecem fofinhos. Até um enfiar língua no seu nariz. Mesmo que eu acredite que meu medo de pufosos é justificável, estou começando a ganhar fama de covarde. Algumas pessoas até resolveram me chamar de Douglas Pufoso. Que grosseria. Eu lamento. Palavras podem ser cruéis. Obrigado. A Poppy sempre tenta me ajudar a superar a minha fobia, mas eu tenho medo demais pra envolvê-la nisso. Enfim, pra piorar as coisas, eu acabei falando que sou mais corajoso do que todos pensam. Porque já estive no Corredor Oculto de Herbologia. O Corredor Oculto de Herbologia? Isso. Dizem que quem lecionava a Herbologia antes da professora Garlic mantinha plantas perigosas lá. Parece que está tão infestado que ninguém tem coragem de entrar lá. Queria que você entrasse lá e trouxesse evidências que eu posso usar pra mostrar que, bom, que eu fui. Como um pedaço de alguma planta especialmente perigosa. O que eu posso esperar, né? Que tipo de planta eu vou encontrar no Corredor Oculto de Herbologia? Não faço ideia. Mas você já viu as plantas que a professora Garlic cultiva? Se o professor que lecionou antes dela era aparecido, imagino que elas não sejam inofensivas. Ah, verei o que eu posso fazer, né? Se estiver por perto, talvez eu dê uma olhada. Ótimo. Eu agradeceria muito. Se conseguir a evidência, venha me procurar. Fico te devendo uma. Beleza, né? Bravura venenosa. Encontra e entre no Corredor Oculto de Herbologia. Corredor Oculto de Herbologia. Interessante. Vamos lá, né? Poderia abrir o mapa. Tem que sair aqui, né? Pra fora. Eu não sei se ali é remover a trail. Se é melhor ou não, né? Não sei se não era melhor ter ido andando do que ter feito isso aí que eu fiz aí agora. Ixi, eu vim pra biblioteca. Acho que não foi tão bom, não. Vamos embora. Era melhor ter vindo andando ali, acho que tinha sido mais rápido, né? Pra esse lado de cá que a gente precisa ir. Acho que as estátuas que eu vou fazer esses... Um, um, um ali, né? Terras da escola. Vamos aí pras terras da escola ali agora. Tentando fazer algumas coisas em cada vídeo, né, pessoal? Pra gente poder... Assim, desenvolvendo, né? Evoluindo. Pessoal louco por um quadribol. É, por aqui eu não andei ainda. Vamos ver um maluinho aí de... Que tem alguma coisa por perto, né? Vamos lá. Uma planta ali. Em forma de dragão com movimentos. Olha ali, ó. Acabei de encontrar aqui voando. Corredor oculto, olha aí. Estamos indo pro meio do mato aqui. Ó, pega a minha, ó. Besouros da melancolia. Besouros da melancolia são insetos voadores mágicos que produzem um melasque que causa melancolia a quem eu ingeri. Eles se alimentam de urtiga e fazem ninho em locais escuros e isolados. Infelizmente, costumam, né, infestar colmeias, devastando todo o mel que há dentro delas. Quebrei ali o pote. Só enxergar perto. Ah, aqui tem umas escadas aqui pra descer, ó. Esse corredor oculto aí, onde é que é? Descendo, descendo e... Na verdade, achei, né? Basta uma faísca pra essas videiras secas virarem uma fogueira. Ah, aqui eu vou ter que mandar ali um... Um incêndio, né? Pra passar. Corredor oculto de herbologia. Vamos nessa. Vamos ter que mandar um rep... Vamos ter que mandar um reparo aqui já, né? Aqui, beleza. Beleza. Reparo. Não. Achei que eu ia conseguir reparar aqui as coisas, mas não. Vou mandar um lumos aqui pra cima. Quem se lembra, né? Do Rony apavorado. Fique tranquilo, fique tranquilo. Tem um corredorzinho pra cá. Não é pra cá que eu tenho que vir, eu acho. Mas quero vir dar uma olhada aqui. Mandar um lumos aí pra gente tá enxergando. Opa, tem um baú aqui, ó. Consigo... Pular, será? Sim, beleza. Luvas de couro marrom. Ah, não dá pra descer aqui? Vou ter que fazer toda a volta, voltar ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah... O que a gente pode fazer, né? Opa, estátua tá no meio do caminho. Eita. Tô muito longe. Se a gente consegue ali iluminar. Vamos mandar um lumos aqui. Bora, sai tudo da minha frente aí. Aí, aqui agora. Tem um baúzinho aqui, ó. Que a gente vai pegar aqui agora. Mais um. Óculos de proteção de quadribol. Aqui tem mais alguma coisa. Princípio não. E aqui eu posso... Incêndio. Só isso aí. Elas já... Já voltam pra trás ali. Acho que um pedaço daqueles tentáculos venenosos gigantes... Deve bastar pro Douglas provar a sua valentia. Beleza. Ali que a gente tem que chegar. Vamos nessa, então. Revelio. Lumos. Aí, como é que eu vou ter que pegar isso aí? Beleza, né? Peguei já. Já peguei agora. Reencontrar o Douglas. Não dá pra sair por aqui? Lumos. Acho que sim, né? Aqui a gente volta pras estufas lá. Aqui não tinha mais nada. Revelio. Ali por cima, ó. Ah, tem um ourinho ali, ó. Aí sim. Beleza. Vamos lá falar com... Com o Douglas. Sair aqui para as estufas. Pelo menos o T retorna que vai ser mais rápido. Bom que eu posso passar ali agora. Aqui a gente está do outro lado, né? Tentáculos venenosos. Pegando aqui, fazendo a... A limpa. Beleza. Aqui eu estou aqui, ó. Deixa eu só vim aqui rapidinho. Eu posso estar pegando aqui agora. Beleza. Como eu plantei, ó. Fica ali, né? Semente. A gente vai só coletando as folhas. Aí sim. Show de bola. Eu teria que tirar e botar outra coisa se precisasse. Vamos lá falar para ele ali que a gente conseguiu. O que ele queria para dizer que é machão. E a gente que vai atrás das coisas, né? Que machão é esse? Que os outros têm que pegar as coisas para ele? Essa porta aqui, ela demora um pouquinho para carregar ali. A gente conseguir estar passando. Olha, ele está ali. Ah, na verdade, eu fico com isso. Não, fico feliz em ajudar a Tommy. Disponha. Espero que ajude a provar o seu valor. Quando eu mostrar para todo mundo na sala comunal hoje à noite, Douglas Pufoso vai acabar de vez. Isso vai mostrar ao Everett como esse apelido é ridículo. Obrigado de novo. E tenha um bom dia. Assim como eu. Obrigado pela ajuda. Douglas Pufoso ficou no passado. Mais uma, né? Missão concluída. Vamos lá, nível 13. Ganhamos mais um nível ali agora. Equipamentos, né, pessoal? A gente conseguiu luvas novas. Essa aqui é... Não é boa, né? Valeu uma grana. A gente está com o inventário meio cheio. Está na hora de eu conseguir dar uma esvaziada. Isso aqui é melhor. 14, esse aqui tem 21. Vamos trocar para cá. Está aí o óculos de quadribol. Por enquanto era isso ali. O inventário, né? A gente tem aqui mais algumas coisas. Ali não. Também não, né? Tranquilo. É, mas acho que é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva para o canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou.